Estamos aqui no início do concerto, da atuação dos Manuel Fúria. Tudo preparado? Manuel Fúria e os Náufragos. E os Náufragos? Tudo preparado. O que é que trazem de novo? Tudo. Acho que praticamente nunca ninguém ouviu isso. É, sim, mas não vou tentar interromper. Preciso de ir ali para ver o teclado. Vai nada, vai lá. É assim, tem que ser sempre a bombar. Isso mesmo. Nada, nada. Também eu. Beijo. Estão preparados? Sim. Falando francês? Falando francês. E inglês. Então, você está preparado para o... Sim, estamos. E o stage. Está tudo ok? Acho que sim. É a sua primeira vez em Portugal? Não, talvez é a minha quinta vez aqui. Tu disseste que dançavas Tu disseste que dançavas Tu disseste que dançavas Eu uso palavras fortes Tu disseste que dançavas Eu uso palavras fortes